A presente solenidade tem que, em finalidade, realizar a entrega da boina aos alunos do curso de formação e graduação de sargentos, incorporados no 6º Regimento de Cavalaria Blindado, no Corrente Anza. Aluno Tafarel, do curso de formação e graduação de sargentos, apresenta o curso pronto para início de formatura. O uso da boina surgiu na Primeira Guerra Mundial, com o aparecimento dos carros de combate. Os uniformes adotados pelos exércitos de então, tornaram-se desconfortáveis para as tripulações. As viseiras de estado de combate, bastante estreitas, obrigavam a guarnição a manter os olhos muito próximos delas, bem como o constante sacorejar dos direitos impossibilitava o uso de cobertura de qualquer exército de palo. A boina eliminou esse inconveniente. Alunos do curso de formação e graduação de sargentos, ao receberem a boina do Ferreira, do seu comandante, escutores, monitores e padrinhos aqui presentes, orgulhem-se de possuí-la. Respeitem, usando corretamente, honrem pelas atitudes e pelo comportamento correto, próprios do aluno do curso de formação e graduação de sargentos. Alunos do curso de formação e graduação de sargentos do Certo Regimento de Cavalaria Brindado, bom dia! Bom dia, comandante! Neste dia, está sendo atingido um importante objetivo do período de formação e da vida militar de cada um de vocês. Depois de quatro meses de exaustivas jornadas de estudo e confinamento, vocês hoje conquistam o direito de ostentar em seus uniformes a boina azul ferrete, com o símbolo do Exército de Caxias, instituição que goza dos mais altos índices de credibilidade junto à sociedade brasileira. Música Legendas por TIAGO ANDERSON